Estamos de volta e você aí do outro lado, participe também pelo nosso WhatsApp 981163529. Agora presta atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 139. É isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de R$ 139. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? E ainda está aí? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. Me dá o horário aí, diretor. Coloca o horário para mim. São 11 horas e 20 minutinhos. Olha só, gente. Essa semana toda, os órgãos de saúde, o Ministério da Saúde, lançaram campanhas. Além do Outubro Rosa, que a gente já está aí trabalhando intensamente para diagnóstico de câncer de mama, né? Dos cânceres aí que acometem as mulheres. Tem um outro trabalho que o Ministério da Saúde também está fazendo incessantemente, que é o combate à obesidade, combate também a doenças decorrentes da obesidade ou também essas doenças aí que são, de alguma forma, herdadas, né? Que é hipertensão e tudo isso. Então, com essa preocupação toda, as pessoas se preocupam em manter o corpo em forma e muitas pessoas evitam consumir, por exemplo, refrigerante. Já tem outros que não abrem mão da bebida. Mas os mitos que cercam os refrigerantes são verdadeiros? Será que são? Será que eles têm realmente aí muito corante, conservante, aquelas coisas todas? É o que a gente vai ver agora na reportagem. Coloca pra mim. No calor de Manaus, o refrigerante é a pedida de muitos. Só nessa lanchonete no centro de Manaus são mais de 200 latinhas vendidas todos os dias. E tem um motivo para tanto consumo. A bebida custa 4 reais, 3 reais a menos do que um suco natural. De refrigerante também eu vendo, não escondo não. A gente vende até 6, 8 caixas de refrigerante, a gente compra por dia. Mas a bebida pode fazer mal à saúde. Você comendo e tomando exageradamente, você aumenta a produção de insulina no teu organismo. Que é um hormônio que é responsável para controlar o açúcar no sangue. Isso pode, com o tempo, você forçando o pâncreas a trabalhar, a produzir insulina. Isso com o tempo pode vir a causar até uma diabetes. Para esse gastroenterologista, o refrigerante pode causar não só diabetes, mas outros males no organismo. Esses maus hábitos alimentares, com o tempo, eles podem levar uma gastrite, que com o tempo pode se cronificar e com o tempo pode haver uma alteração da mucosa que pode levar ao câncer. Para fugir desse cenário que Juliana está seguindo, arrisca as dicas do marido. Assim, pretende ter uma vida mais saudável, sua base de suco. Eu me sentia muito cansada, né? Tomava muito refrigerante, não tinha uma boa alimentação e também não tinha bons resultados, né? E o corpo estava precisando ter mais educação alimentar. Aí foi que ele falou, olha, você tem que tomar suco, né? Tem que optar por suco, cortar o açúcar, porque é refrigerante e eu era precisada de Coca-Cola. E era só açúcar. Juliana é exemplo que muitos deveriam seguir. Segundo um estudo feito nos Estados Unidos, mais de 189 mil pessoas morreram por ano em todo o mundo por consumir refrigerantes. Gente, olha só, eu sempre digo uma coisa, na dúvida, beba água. São 11 horas e 23 minutos e a gente está recebendo aqui a nutricionista Sávia Belota, que vai conversar com a gente um pouquinho aí sobre esses mitos. Afinal de contas, refrigerante faz mal ou não faz mal? Bom dia, Sávia, tudo bem? Bom dia, Márcia. É um prazer estar aqui com você e estar falando um pouquinho sobre alimentação, né? Como é que é essa história do refrigerante? Ele tem açúcar, não tem? Tem sódio, não tem? Tem corante, não tem? Eu já estou perguntando porque eu sei que já tem tudo isso, mas é melhor a nutricionista falar, né? Inicialmente, só de falar que tem um excesso enorme de açúcar, que tem bastante sal, por aí já é uma bebida maléfica, né? E aí a gente não precisa nem entrar em detalhes com refrigerante. Ele acaba sendo maléfico para a saúde realmente, como os profissionais falaram inicialmente da matéria. Tem três ingredientes que constam aí nos alimentos, principalmente os alimentos industrializados, que são um veneno, né? O açúcar, o sal e a gordura. São três alimentos que estão naquelas comidas que você já compra preparadinha, que você já compra prontinha. É um problema isso aí, né? É, os industriais... Mesmo aqueles light, né? Que são light e tudo. Sim, é que às vezes eles são light, mas eles são ricos em gorduras, né? Às vezes retira-se um pouco o açúcar e se coloca mais gordura para dar mais sabor. E aí você está pagando o alimento mais caro, o produto mais caro, que também é maléfico para a saúde, né? Não vale a pena. Entendi. Não tem condições de você tomar, então, comer comida que não seja natural. Natural. Sempre é melhor ser aquela comida que foi feita em casa. Sim. Vamos voltar para os nossos avós, né? O alicerce é alimentação sem muito mistério, hoje é um bombardeio de informação, existem um monte de dietas da moda e se nós voltarmos para a alimentação básica, o arroz, feijão, as proteínas, que é os ovos, a carne branca, a carne vermelha, né? Com moderação, tudo é benéfico. Tudo é benéfico. E as frutas, né? Não pode esquecer das frutas. A gente preparou uma demonstração que daqui a pouco a gente vai mostrar para você, que é para ter uma ideia, assim, dessa visualização, de como é que a gente pode realmente manter uma dispensa saudável, manter uma alimentação saudável em casa. Mas a nossa produção foi às ruas, para ouvir das pessoas, das ruas, o que é que elas, quais são as dúvidas que elas têm com relação à alimentação. Solta a primeira pergunta, coloca aí. Eu tenho uma netinha, né, que é obesa ela, por exemplo, eu não sei como cuidar do alimento dela, né? E cada vez ela vai engordando mais. Esse é um problema, assim, que eu acho muito difícil, né? A alimentação das crianças. Quando é que os pais olham para as crianças ali, estão vendo as crianças e ela deixa de ser aquela gordinha bonitinha, para ser uma gordinha que dá a dar de cabeça e que não está mais saudável e que tem que se procurar um tratamento. A criança, ela, na verdade, os hábitos, nós colocamos esses hábitos errados nas crianças, né, Márcia? E o que que acontece? A criança vai com jeitinho, vai pedindo, vai dizendo que está com fome, né? E isso gera um lado emocional nos pais que fica difícil trabalhar isso, mas é necessário. Essa criança obesa, ela é um adulto com inúmeras doenças, deslipidemias, né, colesterol, triglicerídeos e por aí vai. Hoje no meu consultório, eu tenho um paciente que tem 99 de circunferência abdominal, uma criança de 12 anos, né? Já está com uma pressão oscilando, né? Ele já saiu do padrão de normalidade da pressão arterial e chega a ser desesperador para a família. Então, em resposta a essa... eu não prestei atenção se era uma mãe ou se era uma avó. Era uma avó, é. A netinha dela, está preocupada com a netinha. Então, em resposta a vovó, inicialmente se preocupar com o lanche dessa criança, né? Que é o adulto que prepara, a criança não cozinha. Quem prepara a comida da criança é o adulto. Sim. Comer de três em três horas, começar a tirar as gorduras, né? Frituras, os carboidratos que são macarrão, arroz, farinha, batata, né? Os pães, os refinados, tudo que é feito com trigo branco, isso precisa ser diminuído. E nos lanches, acrescentar frutas, acrescentar sucos, né? E começar a embutir os legumes também na alimentação dessa criança. E esses sucos, aquele suco de caixinha, porque eu sempre digo uma coisa assim, o suco de caixinha, ele é um suco adequado para a criança ou é melhor o suco natural? Não. Tudo que for natural é melhor, né? Daqui a pouco nós estamos indo para aquela mesa belíssima que vocês prepararam aqui. E é isso, tem que ser suco natural. O suco de caixinha, ele já vem com muito açúcar, ele também é super maléfico e nós pagamos caro por ele. E tem sódio também, é importante dizer que tudo que é industrializado tem sal. Mesmo as comidas doces, não se enganem, tem sal. E o sal é uma coisa terrível para a pressão, né? Márcia, e lembrando que as embalagens também são tóxicas, né? Então no final você está consumindo um veneno e está pagando por ele. E pagando muito. Tem mais uma pergunta aí do pessoal aí que a nossa produção pegou, mais uma enquete, coloca aí. O que deve fazer nesse calor que está, o que deve fazer para dar para as crianças, tomar? A gente mesmo, né? Adulto. Calor louco. O que as crianças tomam? Ok. Nossa região é super quente, né? Nós temos o hábito aqui de picolé. Agora a paleta, né? Agora o hábito assim. De, não sei como chamam, mas chup-chup, din-din, né? Tem esses saquinhos. Geladinho. Isso, então, isso, geladinho. Então o que pode estar fazendo as famílias? Podem estar fazendo o suco natural e estar colocando e estar oferecendo para essas crianças. Além de deixar sempre à mostra água e sucos naturais. E tem umas coisinhas também na internet, o pessoal que gosta da internet, você pode botar o suco com uma frutinha dentro, né? Faz um suco natural com a fruta e põe um gominho da fruta dentro, fica como se fosse um recheiozinho, né? Então tudo tem um jeito, viu minha gente? Tudo tem um jeito para dar uma enganadinha, aquela enganada do bem na criançada, né? Fazer aqueles pratos decorados e tal, para a criançada poder ver a alimentação com os olhos. É o que a gente vai ver. Ela acabou de falar da mesa, vocês vão ver já já a mesa que está feita aqui. Uma mesa linda. Então a criança, ela também tem que ver a comida saudável com essa beleza toda, né? Olha só, gente. A gente vai trazer aí uma matéria que a gente já mostrou para você em setembro. E é uma matéria que fala que Manaus é a quarta cidade do Brasil com o maior número de obesos. E isso é uma preocupação, tanto para o Ministério da Saúde, quanto para a Secretaria Municipal e Estadual de Saúde aqui na região. E a gente vai ver essa matéria aí com muita preocupação. Vou pedir para a doutora Sálvia Belota também assistir, para a gente ver aí como é que a gente vai mudar esses hábitos. Roda aí. A foto mostra uma mudança radical. Romualdo chegou a pesar 145 quilos. Ele não conseguia nem amarrar o cadarço do próprio sapato. Hoje, com 48 quilos a menos, até a vontade de viver retornou. Tinha dificuldade para atravessar a rua. Não conseguia mais amarrar o sapato, entendeu? Para calçar uma bota, ela tinha de me ajudar porque eu não conseguia sozinho mais. Então eu cheguei ao ponto de falar para ela que no máximo eu teria mais 10 anos de sobrevida. E daí não passaria mais ou então só uma cirurgia, né? Que é uma coisa muito difícil de se conseguir, né? A camisa que antes era vergonha, hoje é sinônimo de alegria. Todo esse processo de perda de gordura veio depois da participação do programa Manaus Mais Saudável. Esse cara aí foi campeão da primeira edição e deixou para trás 60 concorrentes. O idealizador de tudo isso é Marcelo, que há cinco anos viu a oportunidade de mudar a vida das pessoas. Só na primeira edição do programa, mais de 800 quilos foram perdidos. Eu queria justamente dar mais motivação para essas pessoas viverem. Muitas delas queriam até se matar, entendeu? Não tinha vontade nem de sair de casa, estava em depressão. E agora não, como a Nava é mais saudável, elas são outras pessoas. Esses dois aí na esteira, ralando e suando, são amigos de infância. Eles juntos somam mais de 350 quilos. E foi a determinação de um que fez o outro entrar no ritmo. Aí, eu vi o gestado dele também, todo tempo desanimado e tal, eu sempre chamava ele. E teve essa oportunidade e agora foi o melhor, pois aceitou, estamos aí. Ele sempre chegava lá comigo, me chamava, sabe? Mas só que nunca dava certo, né? E dessa vez, deu e nós estamos aí correndo atrás de diminuir as medidas. A meta para a segunda edição é perder mais de uma tonelada de gordura. E se está difícil alcançar, a nutricionista e uma equipe de profissionais ajudam para isso. Se precisa de uma nutricionista, se precisa de um personal, se precisa de uma atividade física. E é o que o programa dá. Fora isso, o programa dá psicólogos, fisioterapeuta, quiropraxista. Então, é extremamente completo e não tem como esse obeso não perder peso. Esses gordinhos fazem parte de um dos dez grupos do programa que funciona como um reality show. O vencedor é quem perder mais quilos e, pelo jeito, a meta de todos é essa. E de quebra, mais dois mil reais em prêmios. Olha só, gente, a gente vai interromper rapidinho esse assunto aqui, maravilhoso, que a gente está conversando sobre nutrição, para conversar, para chamar o Danilo Alves, que está ao vivo na Secretaria de Segurança Pública, junto com o secretário Sérgio Fontes. Coloca as imagens para mim aqui na tela. Ele está se manifestando agora e está falando sobre essa situação, dessa manifestação dos policiais militares. Dá para a gente ouvir? A punição é uma consequência do processo. Nosso dever é abrir o processo, porque, como eu disse, a Constituição da República proíbe que policiais militares façam paralisação em manifestações desse tipo. As decisões dos tribunais superiores proíbem que policiais, sejam civis ou militares, vão para manifestações armados. Isso tudo será apurado. A esses servidores será dado o contraditório em ampla defesa e punição é uma consequência do que for apurado. A nossa obrigação é determinar a instauração dos procedimentos. De qualquer maneira, o movimento preocupa? Lógico que preocupa. Preocupa principalmente por esse motivo, das notícias que não são verdadeiras sendo divulgadas nas redes, no pânico social que isso causa, ou seja, da população achar que houve uma adesão em massa e que ela está sem polícia. Ela não está sem polícia. O policial entendeu a situação, está trabalhando, compreende que esse momento não é o momento para se fazer isso, porque eu volto a dizer que não tem como se tirar leite de pedra. As providências serão tomadas. É bom, gente? Obrigado. Porque então acabamos de conversar com o secretário... A gente está ouvindo aí o secretário... Danilo está falando. Danilo está falando ou não? Olha só, gente, a gente está aí com o secretário Sérgio Fontes, que já trouxe aí uma tranquilidade para a gente, dizendo que não há uma paralisação generalizada, não, dos policiais militares. Só queria que a produção me informasse, se o Danilo quiser falar, que por favor a gente desse prioridade para o Danilo, porque o Danilo está lá e está em loco lá conversando e trazendo essas informações para a gente. Então ele já trouxe aqui que existe sim o direito de greve, um direito que é constitucional, tem uma lei ordinária, uma lei federal, que garante aí quais são essas regulamentações aí sobre esse direito de greve e que tem que ser obedecida, todas essas normas devem ser obedecidas para poder se deflagrar uma greve. Não se pode simplesmente paralisar. Óbvio que greve é direito, eu mesma acho que tudo que a lei prevê deve ser utilizado, o direito de greve deve ser exercido sim, é um dos direitos que nós conseguimos, todos os cidadãos conseguiram depois da ditadura, então é previsto constitucionalmente, mas tudo tem as suas regras e tem as suas normas. Não dá para realmente, os policiais militares, eles nos dão aquela sensação de segurança, tem seus direitos também, precisam ter os seus salários regulamentados, tudo isso, mas a gente precisa também continuar com aquela sensação de segurança. E é importante dizer que tem determinados serviços que não podem ser paralisados. Então isso tudo precisa ser discutido de forma regulamentar, não se dá para a gente viver sem lei e sem ordem. A gente vai chamar o Danilo agora, acho importante que o Danilo fale nesse momento. Coloca o Danilo Alves aí na tela. Acho que ele está conversando, não é? Com as suas fontes. Olá, Márcia, estamos ao vivo agora no programa, nós estamos conversando com o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, que está falando agora sobre a manifestação que ocorreu ontem com os policiais militares e civis, que aderiram aí a uma suposta greve entre a categoria. Vamos começar com ele agora. Não avisar. E mais, digo mais, do jeito que as coisas ocorreram, com ou sem a reunião, essa atitude já estava programada. A gente acompanhou pelas redes sociais, toda essa manifestação, toda essa questão de faixas e de paralisar e fazer greve, já estava pré-agendada. Até porque eles sabiam que esse assunto, promoção, data base, não poderia ser atendido. Eles já sabiam disso, nós já tínhamos avisado a eles. Então, isso tudo já estava dentro de um script que eles seguiram e, enfim, não foram, graças a Deus, não foram bem sucedidos. A tropa tem responsabilidade com a sociedade, não aderiu ao chamamento, porque não é um chamamento razoável. Não é razoável agora tentar colocar a cidade num caos para tirar aquilo que não pode ser tirado. Isso não é razoável. E é isso que nós tentamos, e estamos tentando fazer com que o nosso colega policial entenda, e ele parece que entendeu bem. Ok, secretário, estamos ao vivo agora no programa. Eu queria conversar com o senhor em relação a essa falta de recursos do Estado para poder fazer essas reivindicações desse salário e também sobre o reajuste da data base. Como é que está a situação hoje financeira para esse não reconhecimento? Bom, não tem condições. As condições não permitem. A arrecadação do Estado não permite. E não é o Estado do Amazonas. São todos os estados do Brasil, inclusive o governo federal. O governo federal tem diminuído em áreas como a educação, em áreas como a saúde. Ela tem diminuído seus repasses. Todos estamos vivendo uma crise. só aquele completamente alienado que não sabe o que está acontecendo. A Microsoft demitiu ontem aqui no nosso distrito 1.200 funcionários. Nós temos quase 40 mil servidores do distrito demitidos. Então é uma crise que está aí. Todo mundo está vendo. Todos nós, eu como secretário, o comandante frota, com certeza, como comandante geral, querem para os seus homens, para os seus colegas de trabalho, o melhor. Querem que eles sejam promovidos, porque a lei assim diz, querem que eles tenham a data base. Mas isso não está acontecendo. Em alguns estados, volto a dizer, 17 estados dos 27, não se está pagando a folha com regularidade. Se paga a folha de pagamento dos seus servidores, aos poucos, de quatro vezes, de cinco vezes. Isso não está acontecendo no Estado. É isso que nós queremos manter. Mas nós queremos mais do que isso. Nós queremos avançar. Nós queremos avançar em questões como o porto de arma, regulamentação de escala de serviço, regulamentação de GTE, colocar os projetos de venda de horas extras para que a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, possa contratar o policial na sua hora extra de maneira oficial, legal, se acontecer alguma coisa com ele, está amparado pela lei. Existem inúmeros planos que a gente pode conversar, mas não dessa maneira. Não com a faca no pescoço, não com ameaças de derramamento de sangue, como ontem, infelizmente, eu tive o desprazer de verificar. Agora, o que o pessoal de casa quer saber realmente é se essa paralisação, esse movimento, ou nem como o senhor pode falar, nem foi uma greve, vai prejudicar a polícia militar ou a polícia civil, hoje ou daqui a alguns dias? Isso vai prejudicar o policiamento para a sociedade. Não, nós não tivemos... A adesão, como eu falei, foi mínima, os carros foram todos montados, como a gente chama, ou seja, todos os carros que deveriam sair ontem, saíram. E a informação de que foram com cadetes, com os alunos, não é verdadeira. Ou seja, a adesão realmente foi bem pequena, o servidor entende que não é o momento e que esse não é o caminho para se obter as vantagens, os direitos que eles têm direito, que o servidor tem direito, que a promoção, a data base, isso será dado na primeira oportunidade que o governo tiver a arrecadação restabelecida, os servidores terão os seus direitos mantidos, sim. Secretário, confirma a reunião para a próxima quinta-feira, dia 22, com os policiais? Exatamente, confirmado. O diálogo em nenhum momento foi interrompido, a gente quer conversar com a tropa. Infelizmente, alguns setores preocupados com outras coisas que não são só os direitos dos policiais, armaram toda essa confusão. Infelizmente, isso ocorreu, a gente vai superar essa questão porque não houve a adesão dos policiais a essa ideia louca de tentar pressionar o governo a todo custo. E aí a pergunta é, e as demais categorias? E os professores? E os médicos? Como é que faz para atender todo mundo? Então, o diálogo continua aberto e eu tenho certeza que nós vamos avançar. Até o final do ano, várias vantagens serão concedidas aos nossos policiais civis e militares, independente de a gente ter recurso ou não. Vantagens que não geram impacto. muito obrigado. Esse foi o secretário Sérgio Fonte, secretário da Segurança Pública do Amazonas. Márcia, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. Lembrando para você aí do outro lado que mais outras informações ele vai trazer logo mais às 6 horas e 20 minutos no nosso Jornal em Tempo. É importante a gente trazer essa informação. Viu o que o secretário disse? Não é uma adesão, não estão em greve. A categoria não está em greve. as policiais militares não estão em greve. Foi uma manifestação que aconteceu e acabou terminando lá na Assembleia Legislativa do Estado. Tanto não estão em greve que hoje mesmo no programa nós vamos trazer várias prisões e apreensões que foram feitas na noite e madrugada. Fiquem ligados aí. Vamos voltar rapidinho aqui para conversar com a nossa nutricionista Sávia Belota. Rapidinho para a gente terminar aqui esse assunto que eu acho que é um assunto importante. Aqui na mesa está tudo o que não pode e tudo o que pode. Exato, exato, exato. Márcia. Aí o Eduardo diz aqui eu gosto da parte que não pode. Não pode, Eduardo. Não pode. Vamos lá, explica aí como é que está organizada essa mesa. Então, Márcia, o que nós temos que dar aquela vozinha estava falando sobre a alimentação da neta, né? Então, nós temos que ir aqui para esse lado. Então, dá preferência para os verdes, para os legumes, para as frutas. O culo adoro. O nosso abacaxi é o abacaxi mais doce do Brasil. O nosso solo proporciona isso. E é nosso, né? Esse aqui chega a estar aguando, gente. Esse abacaxi não é de lata. É importante dizer porque aquele abacaxi de lata já é abacaxi industrializado, já tem açúcar, já tem sódio. Esse aqui não. Esse aqui é natural. Mas olha só como é que está a cara desse abacaxi aqui, gente. Lindo e gostoso, né? Lindo e gostoso. As nossas frutas regionais, carambola, tem várias frutas regionais da estação que nós podemos estar oferecendo para as crianças, né? E é barato. Eu acho que é mais barato, né? Sim, muito mais barato. Do que você comer industrializado. Muito mais barato. Você percebe que até os supermercados, eles não estimulam esse consumo dos regionais, né? Aí você tem que ir para as feiras ao ar livre. Colocam lá os morangos, que são caríssimos, né? Tudo aquilo lá. E cheio de agrotóxicos. Cheio de agrotóxico. A couve também tem agrotóxico. Tem que tentar ir para a feira para conseguir a mais natural. Verdade, verdade. Então isso aqui não pode fazer parte da alimentação. Não. Açúcar. Ó, é... Para você ter uma ideia, chega a ser um crime se ver as mães dando esses macarrões instantâneos. Mio, né? Você não pode dizer o macarrão, não. Macarrão instantâneo, gente. Ele até espalhou tudo aqui. Isso aqui é sal puro, sal puro. É biscoitos recheados, né? As guloseimas, jujubas. Aí outra coisa, são os enlatados, né? Não sei se dá para... Para a câmera pegar. Eles estão pegando a câmera ali. Os enlatados. Os refrigerantes, os suquinhos que os pais compram achando que estão fazendo bem para as crianças, façam em casa, vale mais a pena. Aquela polpa comprada, não, aquela polpa pode. Pode, é mais econômico. Ali é a fruta congelada mesmo, fruta natural, não tem aditivo nenhum e está ótimo, né? Não tem problema. Só tem um pouquinho de trabalho e é que hoje as pessoas não querem ter. Acordar um pouquinho mais cedo, né? E fazer realmente um lanche mais adequado para os seus filhos. Porque o marido só sai de casa se comer um prato de fruta e eu também só saio de casa se eu comer um prato de fruta e tem que acordar cedo, realmente, viu minha gente? É meia hora antes do marido. Aí descasca a melancia, descasca isso, descasca aquilo, faz o prato de fruta, come e prepara a comida e dá para fazer. E dá tempo. Porque eu sou uma pessoa que trabalha o dia todo, chega em casa tarde, mas eu tenho que dar um jeitinho. E aí a gente vai substituindo as farinhas aí que são refinadas, como por exemplo, pão branco. Aqui a gente está vendo um pãozinho branco, né? O Carlinho vai pegar aqui. O pão integral, a gente está vendo aqui essas coisas todas aqui. E tem várias alternativas. O nosso cuscuz, né? Os tubérculos. Os tubérculos. Que são mais baratos, né? Estão acessíveis, tem o nosso cará, que é maravilhoso, né? Macaxeira, são vários tubérculos que podem estar entrando na nossa casa e dando mais saúde. Porque o pão integral, ele é o menos pior. Não quer dizer também que ele seja o mais saudável, porque também tem os conservantes para ele se manter aí. Então qual é o ideal? É ir para os tubérculos. Batata doce, macaxeira, cará. Cará, o cuscuz. Vamos rapidinho aqui para essa mesa aqui, rapidamente. Eu vi que você colocou ali, eu acho que o café está aprovado, né? O café está aqui no bolo. Eu já disse assim, quando ela pediu o café da dona Lúcia, eu falei, meu Deus, tomara que ela não condena o café, porque se ela é condenar o café, eu estou lascada. Porque a pessoa vive a base de café. Essa mesa aqui é uma mesa com produtos integrais, com grãos, com farinhas. Como é que é que funciona aqui essa mesa? Tá, ok. Márcia, eu quis dar ênfase, o café, ele tem cafeína, tá? Ele não é de todo mal, ok? mas o café, mas o café é para se juntar aqui com a castanha do Pará, para quem tem tireoide, né? Que está com a glândula aí alterada, não é problema, né? A nossa castanha do Pará, que na verdade é a castanha da Amazônia, né? Ela é extremamente benéfica e precisa ser consumida duas unidades por dia. Já o café, ele entra em conflito com todo o tratamento da tireoide. Por isso que ele está aqui hoje. Mas eu não tenho nada na tireoide não, hein? Pode consumir, né? Eu vou logo avisando que eu não tenho nada na tireoide. Na tireoide está o bicho, hein? Só que tem problema que não pode consumir. E aí nós vamos para os chás, né? O chá termogênico, que é o chá verde. Vamos para o chá de hibisco, que é fantástico e eu prescrevo demais no consultório chá de hibisco, tem um resultado fantástico, ele é diurético, né? Agora a gente está com o chá aqui de saquinho e o chá que foi comprado lá em Natura, né? A granel. Você compra a granel nos empórios que tem pela cidade, nas feiras que tem pela cidade. Tem diferença? Muita diferença. Vixinha, nossa senhora. Porque o chá a granel, ele não foi processado. Tá? Ele não foi processado. Então ele é muito melhor do que esse chá que está aqui no saquinho. Então faz em casa logo dois litros, né? E aí vai consumir durante todo o dia. É importante que a pessoa tem que fazer a sua marmitinha para sair de casa, né? É o ideal. É o ideal. E é o que ninguém quer fazer hoje, né? Não tem tempo. Mas tem que arrumar um tempo. E aí a gordura vai se acumulando. Aqui. Aqui, gente. É aqui que ela acumula. Aqui e aqui, né, Ingrid? A gente está aqui já. Silvia, obrigada, viu, por ter vindo hoje aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Foi ótimo. Acho que dá para ter uma noção aí do que é como é uma alimentação saudável e como é que é uma alimentação que não pode. Olha, joga essa jujuba do Eduardo fora. Essa bolacha aqui do Eduardo também pode jogar fora, tá, Ingrid? E nada de comer a banana frita que eu te peguei comendo a banana frita. Vou logo avisando. Obrigada, viu? Obrigada, Mara. Olha, gente, a gente vai continuar que eu vou passar aqui por trás da sábio aqui rapidinho que a gente vai continuar falando aí da obesidade. Domingo vai ter uma blitz e a gente está aqui com o pessoal da associação. Como é que é o nome da associação? A sua. A sua. A associação que vai fazer essa blitz no domingo justamente para detectar se você é obeso ou não. Você que está aí do outro lado. Tudo bem, Marcia? Tudo bom? Como é que vai ser a blitz? Olá, bom dia. Tudo bom? Isso aí, Moraes. Marcia, nós queremos aqui convidar a população para domingo, a partir das 8 horas, marcar presença na Ponta Negra onde nós estamos com a blitz da obesidade que tem por objetivo chamar a atenção da sociedade e do poder público que Manaus passou da sexta para a quarta capital com o maior número de obesos e estamos já caminhando para a terceira em número de obesos. Quer dizer, é a primeira na região norte, Márcia. Então, é uma epidemia que nós estamos vivendo e nós precisamos sensibilizar a sociedade com relação a esse problema que é de saúde pública. A atividade primária é de responsabilidade do município. O senhor secretário de Homero, de Miranda Leão, prefeito, Arthur Neto, vamos focar mais na questão da obesidade porque a diabetes, a hipertensão é consequência dessa obesidade. Então, se nós focarmos um pouco com atividade preventiva, academia exercial aberto, um trabalho dentro de uma merenda saudável, uma merenda escolar saudável, dentro da... Com essa preocupação, né? Justamente. Você acaba desenvolvendo um hábito alimentar junto a essas crianças. Vai acontecer pesagem, vai aferir o IMC, vai ter a perição de pressão, vai ter cálculo de IMC e o objetivo de distribuição... Massa Corpórea, para quem não sabe, a indice de Massa Corpórea que é justamente para saber se você está acima do peso ou não. Tem uma tabelinha que o Ministério da Saúde, que a Organização Mundial de Saúde acabou disponibilizando e aí a tabelinha que a gente utiliza para poder saber. Deixa eu conversar rapidinho com a Sueli, né? Psicóloga, né, Sueli? Não, não. Eu sou terapeuta holística biomagnetista. E a Nossa Senhora? Como é que é isso? Bom, essa é uma ciência nova e que nós disponibilizamos para a Associação dos Obesos, a SUAM. Ela trabalha no sentido de tirar a pessoa de problemas de saúde, de doença, melhor falando, sem a utilização de medicamentos. Ela estimula o corpo a se curar. Você conversa com a pessoa também sobre esse lado psicológico, que as pessoas têm essa... De repente, usa a comida para poder suprir algumas necessidades psicológicas, tem esse trabalho conjunto com essas pessoas? Sim. Por ser a obesidade um problema multidisciplinar, a terapia e o biomagnetismo, eles estão juntos trabalhando nesse sentido. O biomagnetismo estimula o corpo, por exemplo, a acelerar o seu processamento de alimentos. Metabolismo, né? E com isso, fazer com que a pessoa não concentre mais gordura e vai eliminando e vai queimando. Trabalha também o psicológico através dos pares biomagnéticos e também tira as dores articulares, porque um dos grandes problemas da obesidade são as dores articulares pelo excesso de peso. a joelho. Rapidinho, chama de novo, convida de novo o pessoal de casa para ir lá para Ponta Negra, para esse... Você, gordinho, que está me ouvindo em casa, que está guardado no quartinho achando que seu problema não tem solução, venha para cá. Domingo vamos estar discutindo a questão da obesidade, vamos estar marcando presença, dando nosso grito de alerta, tentando sensibilizar, porque sozinho você não vai conseguir sair dessa situação. é necessário uma equipe, um grupo de pessoas para te ajudar e a Sônia está aqui para abraçar essa causa com você. Obrigado, Marcia, um abraço. Eu te agradeço muito. O programa foi muito legal, que eu adoro esse tipo, essas conversas assim, porque eu acho que a comida ela mata, minha gente. A comida também mata. A comida pode levar à morte se você comer demais e não controlar aí esses níveis seus, seus de saúde e tudo. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui para você que está aí do outro lado. não é para começar amanhã, não. É agora. A dieta já é na próxima refeição, tá? Vamos organizar essa comida aí. Com esse clima aqui de alimentação, de hábitos saudáveis, a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente está de volta.